E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Suave? Bem-vindos a mais um vídeo da Final Games. Estamos aqui no Mercadão do Murilão. E hoje é um dia promissor, porque, velho, o nosso mercado nunca esteve tão bem quanto ele está hoje, tá? Na verdade, não só o nosso mercado, a nossa série nunca esteve tão boa quanto ele está hoje, financeiramente falando, tá? Eu estou muito bem aqui, galera. E tudo isso aqui é graças à nossa fazenda, velho. Mas ainda é top, né? Se eu fosse esse troço aqui, sei lá como é que nós estamos aqui na série, tá? Ó, não está faltando nada. Milagre de Deus isso aqui, tá? Enfim, está bem completo até o nosso mercado. Vai faltar um pouco de tiçú e eu já vou comprar já para ver se ninguém reclama, né? Mas enfim, cara, está bom. Está bem aí, galera. Quando eu comecei a gravar agora, é óbvio que alguém daqui a pouco vai começar a reclamar que está faltando isso, que está faltando aquilo e tal. Você já está ligado. Só que, galera, o mais legal que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho é a nossa fazenda e como é que ela está, velho. Vocês vão curtir o estilo que a bichona está, viu? Eu vou falar para vocês. Avançou muito do último episódio para cá. O último episódio para esse aqui a gente avançou para caramba e hoje a gente também vai avançar muito, mas vai avançar demais mesmo. Vocês vão ver o quanto que a gente vai ficar bem aqui, tá? Deixa eu colocar essa... Acho que isso aqui é fralda, né? Isso aí deve ser fralda esse troço aqui, mano. Acho que é, velho. Isso aí nem sei o que é isso e que fralda. Deve ser alguma coisa assim parecida. Mentira, acho que isso aqui é fralda. Isso aqui acho que é lenço. É, acho que é lenço, tipo, guardanapo, sabe? Essas fitas, velho. Ó, tips R, tips R, cara, vamos comprar. E, meu, eu estou percebendo que vou ter que gastar uma graninha aqui no mercado, tá? Tipo, comprando mais umas prateleiras e tal para começar a organizar isso aqui. Só que ficou muito mais fácil, velho. Outra vida mais fácil mesmo para fazer essas coisas aqui, tá? Porque agora é o seguinte. Nosso mercado está dando bastante dinheiro até e quem mais está dando grana é a nossa fazenda. Se você ver, eu estou com 12 vacas, 5 ovelhas e 23 galinhas. Cara, isso aqui está rendendo para a gente 800, então, velho. 800, então, por dia, tá? E hoje nós vamos fazer ela render um pouco mais que isso, velho. Hoje ela vai render pelo menos uns 900, tá? Deixa eu comprar uma maciante que está faltando, velho. Vamos aproveitar que a gente está bem soft zone, né? Cadê esse troço aqui? Achei. Vou comprar um só aí. Tá bom, porque eu tenho que gastar dinheiro, o cara não quer deixar eu gastar. Eu, hein, mano? Enfim, cara. Se eu tiver mais algumas prateleiras, galera, aí sim dá para eu começar realmente a organizar o mercado. Deixa, tipo, o mercado bonitão e tal. Preciso comprar mais uns troços desse aqui, prateleira dessa. Velho, preciso comprar todas as prateleiras possíveis, tá? É que é meio caro essas fitas, então eu não estou gastando tanta grana, tá, mano? Com essa parte aí. Mas em algum momento, eu prometo que nós vamos estar comprando e isso aí vai ser legal, tá? Pô, por que você não quer colocar aqui, velho? Só por causa dessa... Desses sprayzinhos aqui, mano? Do... Sei lá, dos outros troços ali, velho. Mas, ó, o cara forgado, velho. Ó, outra coisa que eu preciso comprar é um brick daquele salgadinho, tá, mano? Eu quero fazer um mercado bem parecido com aquele da imagem. Quando a gente abre o banco, saca? Que a gente vê lá, tudo posicionadinho e tal. Pois é, galera, eu quero fazer um negócio daquele lá, velho. Pois é, eu dou conta? Não sei, mano. Meio pegado, mas quem sabe, né? Nada é impossível nessa vida. Tem que testar, tem que testar e tentar pra ver se rola, velho. Vou abastecer aqui. Eu tô colocando tudo pra cá, tá, mano? Aqui é onde tá tendo espaço, porque eu não tô fazendo assim espaço pra cá. É onde tá dando pra colocar, nós vamos colocando. Senão não rola, né? Vou colocar mais dois aqui, só pra ficar simétrico. E tá bala, mano. Eu não coloco mais. 750 na conta. Você só vai pegando nível, galera. Só vai pegando nível, cara. Óleo até que tá de boa. Tá faltando óleo do grande, né? Cooking Oil Lard. É o S. Cadê o cooking? Cooking Oil, cooking oil lard. Esse cara aqui. 98, dá ali, mano. Vou comprar ele aqui e vou colocar esse cara pra lá, mano. Eu acho que vai ser safe, velho. Eu acho que tá faltando, né? Tá tão bagunçado aqui. O que eu não faço daí? Eu não tô deixando óleo. Mas eu acho que tá faltando mesmo. Que eu dei um bisu, assim, de... E eu não vi aqui. Então, provavelmente, cara, é que aqui do lado eu tinha colocado. Acho que eu tinha comprado esse tempo atrás todos esses óleos juntos, né? Enfim, né? Ai, meu filho, coloca aí, cara. Prateleira fresca danada. Deus, administradores do Trader Live Simulator, cara. Por favor, desinculpa todos no caso. Qual o que é o negócio que a gente compra e, tipo, velho, nem que eu pague um funcionário só pra ele ficar organizando o mercado? Por favor mesmo, mano. Tem que dizer só pra gente contratar um funcionário. Sei que é um negócio assim. Não faz eu ficar colocando as coisas aqui. Isso não rola, mano. Eu sou muito rico com esses negócios. E, ó, dá um leaks. Caminhonetona, pamposa, 4x4. Tá aqui ainda, tá? Nós estamos utilizando ela por enquanto. Logo, logo, galera, eu devo estar comprando um caminhão pra nós, viu, velho? Um caminhãozão, é, filho? Vocês estão achando que eu estou embaçado? Pois é. Toma, mano. Vocês imaginam o murilhão de caminhão? Ah, ia ficar a chave, né? Vamos lá na fazenda? Vamos comprar uma vaca? Vamos lá comprar mais uma vaquinha? Eu acho que ele já entra na renda de hoje, tá? Do jeito que esse jogo é meio bugado, aquilo não deve precisar 24 horas pra... E dessa receita total. Então, vamos comprar uma vaca logo? Aproveita que a gente está com 800,00 ali. 300,00, dá pra pagar todos os gastos mesmo. Tá de boa, velho. Vou acelerar pra cá. Chega aqui no comerciante de animais, né? Nos tradicionais comerciantes de animais. Dá ali no freio. Opa, opa, opa. Pau. Que paulada, velho. A ver, nóis, cara. Comprou mais uma vaquinha. Já subiu aqui a renda? Subiu a renda. Maravilha, moleque. Vamos dar ali. Rapaziada, nesse episódio eu ainda quero conseguir que a gente, mano, obter uma renda de milzão por dia ali da fazenda, tá? Vamos ver se a gente consegue, hein, mano? Eu acho que dá, velho. Deixa eu voltar lá pro mercado. Vamos comprar esse cinnamon rolls, que esse negócio eu sei que é caro. Passar uma graninha ali pro nosso cartão. E a gente volta um pouco mais tarde. Na hora que eu estiver aqui lá na fazenda e coletar dinheiro, é um horário da hora, mano. É um horário que a gente tá como, ó. Cheio da bufofa ali, dá pra gente investir. E no próximo episódio eu quero chegar aqui nesse segundo andar pra nós, hein? Vocês acham, galera, que amanhã, meio-dia, Murilão, vai chegar com o segundo andar disponível ali no mercadinho. Vamos abrir a loja de PC, velho. Acho que vai ser da hora, hein? Então, vai passar trezentão pra cá, trezentão pra lá e vral. Pompiazada de volta, mercadão aqui, saldo de 492 na conta, quase 500, ó. Dinheirinho bom já, né, mano? Quase uma vaca, velho. De vez em quando eu já tô pensando assim, velho. Então, uma vaca, pô, não sei quanto ali, uma galinha, não sei mais quanto, uma ovelha. E assim vai indo, ó. Faltou bastante coisa aqui agora. Eu repus tudo isso aqui que faltou. Uma coisa que faltou é batata, que, né, não dá pra comprar pelo Jabber. Tem que ir lá na Noite Fruit lá comprar, então assim, eu não bosto toda a via. Entretanto, vamos pegar nessa caminhonete e bora de rolê. Vocês já viram que eu tô com 500 ali, né? Já vou comprar numa vaca aqui. Eu nem ver, né? Opa, desculpa, tio. Foi mal aí, mano. Galera, eu tava fazendo os cálculos pra gente conseguir os milhão de renda por dia. Faltam, mais ou menos, a gente comprar três vacas. Ou seja, eu vou comprar uma agora e vai faltar apenas duas. Com sorte, velho. Com sorte com a renda que der ali no mercado e com mais que eu vou coletar agora à noite ali. Olha, talvez depois a gente comprar mais essas duas vacas e a gente vai ter milzão de renda por dia, velho. Ou seja, cara, só da fazenda eu vou conseguir coletar duas vacas. Comprar mais duas, no caso, né? Não é coletar, né? Enfim, ó. Renda bruta já chegou aos milzão aqui e eu tenho o custo de 136 dólares por dia. Ou seja, eu vou receber 890 por dia. 890? É, 890. Pronto, já até debitou. Às 10 da noite a gente consegue pegar. Deixou aí lá no mercado. Opa, acabei de ver na melancia, 44 oleta. Beleza, sei. Vai dar o dinheiro. E eu deixo um pouquinho ali no cartão, mano. E eu deixo um pouco também na conta, pras contas de amanhã, né, velho. Eventualmente vai faltar algum item aqui. E é legal que eu não demore muito pra repor, né? Ou seja, a gente já vai ter um pouquinho de capital. Não, mas meu foco agora é comprar essas duas vacas. Deixou aqui. Tem hora que eu vou comprar duas vacas e não vai dar, mano, esses 110 de renda por dia. Mas não tem problema, velho. Ah, agora não tem problema, velho. Eu acho que a gente vai conseguir acertar já e sair numa boa. Vamos partindo pra lá, que já são 9 da noite, né? E você sabe como é que é, velho. Bateu às 10 horas, a gente já pode recolher. Fica a noite pra caramba, é muito escuro. Então já vamos embora, mano. Bora. E eu deixo um pouco de dinheiro lá no caixa, né? O dinheiro do caixa lá, o que sobrar ali no fluxo nosso do caixa, a gente deixa pra gastar amanhã no mercado, né? Lembrando que eu tô sujo pra caramba. Eu tô precisando de uma mijada. Entre essas, eu preciso de uma mijada. Eu tô com 37 de vontade de fazer um pips, mas sujeira eu tenho bastante, velho. A gente tomou um banho meio que urgente ali. Não tem muito pra onde correr, mano. Ah lá, ficou de noite, velho. Sabia, velho. Ah, conta, galera. Ah, conta pra chegar aqui de boa na lagoa, mano. Não tem nem como. Põe aí. Desce, tiozão. Salve, João. 890. Valei, pai. Dá ali. Vai ter pra comprar, cara, duas vacas e duas galinhas, velho. Isso é o objetivo. Duas vacas e duas galinhas aí. E vai dar quase, mano. Quase esses milzão, velho. Vai. Vai ficar perto, vai, galera. Vocês, mano. Vocês dão uma colher de chá aí pra gente, velho. Milzão ali, vai. Quase, cara. Vai tá suave, velho. Vai tá suave. E o pior de tudo, né? Pior não. Melhor parte. É que agora, com isso aqui, a gente vai conseguir comprar aquele segundo andar muito mais de boa, tá? Pra liberar, eu acho que aquele segundo andar, eu acho que é tranquilo, velho. O problema, cara, eu acho que é pra comprar os materiais pra vender lá. Que eu acho que são meio... Vai dar uma pegada. Manda uma recolhentadinha. Ih, como é que tá de renda agora? Mano, ah lá. 990. Ah, galera. Tá suave, velho. 6,6, vai deixar de boa. Aí a gente vai ficar suave. 990 de renda por dia da fazenda. É coisa pra caramba, né, mano? Tá ligado, né? Bom, piazada. É o seguinte, ó. A gente vai encerrando esse episódio por aqui, velho. Nossa fazenda está a milhão total. Tamo muito bem com essa fazenda, velho. Tá tudo super bem aqui no Trader Life. Então é o seguinte, galera. Deixa seu like aí. Se inscreve no nosso canal. Não perca os vídeos que estão saindo de farming aí também. Logo a gente traz um game novo aqui pro canal, velho. Vamos ver. Acho que mais pro final do mês entra, né? Daqui a pouco a gente tá chegando no fim do Trader Life aqui, né? Logo mais. Quando comprarmos o segundo andar, acho que mais umas duas semanas aqui a gente já deve chegar. E aí procuraremos um novo game pra trazer aqui pro canal. Fechou? Lembrando, amanhã é dia de farmingzão, velho. Ou seja, três videozão insano de FS. Eu vou entrar num servidor hoje à noite aí pra gente procurar na série do, entre aspas, TG Ajuda, né? A gente dá um rolê aí pra ver os servidores da galera. Então, meu, se você tiver com o seu servidor aberto aí em um mapa original do jogo ou que tenha no mod hub e eu tenha baixado e os modos do mod hub e blá blá blá, eu vou conseguir entrar. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Fui. Tudo de bom. Falou.